A cada parto A cada lugar A cada parto A cada lucro A cada perda A cada lucro O som que dura só um dia A cada dia o sol diário Encontre o que for hereditário Em cada mira Em cada muro Em cada festa Em cada furo O som que nasce a cada dia A cada aniversário Encontre o que for hereditário Encontre o que for hereditário Contre o que for hereditário Contre o que for hereditário Contre o que for hereditário O som que dura só um dia A cada dia o sol diário Foque nasce a cada dia A cada aniversário Encontre o que for hereditário Contre 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 o que for hereditário